Boa noite. Bem-vinda. Agora sim. Agora sim. Que nervoso, que nervoso. Bem-vindo a todos. Que desespero. Não, não. Coisa pra falar tudo, tudo, absolutamente tudo sobre Maria Graham. Ah, não cabe tudo hoje. Não cabe tudo hoje. João, prazer enorme estar com você, viu? Prazer é meu. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. É muito bom. Eu tô vendo aí, atrás de você, uns quadros aí, um quadro azul. Toda uma produção artística, entendeu? Então, pra quem está assistindo a gente, saibam, saibam, que há uma baía entre nós dois. Uma baía. A baía de Guanabara. A baía de Guanabara. Nada mais nada menos. E do outro lado da baía de Guanabara está... Olha só, tem uma cola aqui, né? Está... Tem uma cola, tem também tem uma cola. Denise Graham Porto. Denise G. Porto. Entendeu? Nossa artista, tá vendo aí? Se quiser comprar o quadro, dá pra fazer um leilãozinho, entendeu? Nossa artista plástica. Olha, o João vai poder te contratar, viu? Nossa historiadora, entendeu? Ela é sócia do Instituto Histórico de Niterói, Impactory, por causa do coronavírus ainda. Não pôde ser amedalhada, né? Gostei do Impacto, amor! Gostou, né? Meu amigo, você é o máximo, sinceramente. É muito... É muito. É muito confete. Nem tanto, nem tanto, nem tanto. Depois, é autora de um best-seller, best-seller, que está ainda no prelo, que é um livro sobre a Maria Graham, Maria Graham, tá? Ah, sim, sobre a queridinha Maria Graham. Exatamente, que se chama Uma Inglesa na Independência do Brasil. Então, eu não sei se a galera aí está consciente disso, mas a gente vai comemorar o bicentenário da independência do nosso país. E aí, a gente tem que levar em consideração que está rolando um monte de bicentenário conexo, conexo. Sim, é verdade, é verdade. Hoje, eu convidei você para contar para a gente esse lado que pouca gente fala. E aí, eu tenho duas perguntas para te fazer já de cara sobre a nossa guerra. Por que que não é Mary Graham, se ela é inglesa, entendeu? Depois, outra coisa. Por que que você cismou com a Maria Graham? Me explica isso, entendeu? Eu queria saber. E só para zoar, eu pergunto. Quem foi Maria Graham? Eu vou cortar o tempo, porque tem horário. É, eu acho bom você cortar o tempo mesmo, porque tem tanta coisa para falar e eu vou falar bem pouquinho. Só me diz primeiro, ela é inglesa. Sim, ela é inglesa. Então, por que que não é Mary Graham? Olha, isso eu teria que perguntar ao pai, mas assim, existem muitas Marias, Marias, Maria Graham, e assim ela, Maria Graham, e não Mary, e é Maria mesmo, tá? E todos os documentos, todos assim. Rapidinho, seu celular está com notificações ligadas? Tá. Põe no silencioso. Tá, peraí. Ah, meu Deus. Ai, eu não sei fazer isso. Claro que você sabe. Baixa, baixa aí e aperta o botão do silencioso, não tem? Silencioso, não perturbe, pronto. Pronto, maravilha. Então, vamos lá. Maria Graham, o nome dela é Maria Graham. Como é que você chegou nela? Então, Maria Graham. Maria Graham. Vocês estão vendo a lindeza da moça? Uhum. Então, ela, eu cheguei a ela, nada mais, nada menos, pelo grande querido Gilberto Freire, óbvio, em Casa Grande, sem anzala, em umas férias, ainda na graduação, e assim, nada para fazer, vou ler Casa Grande, sem anzala, para me divertir um pouco. E aí, Maria Graham, Maria Graham, falando sobre os costumes brasileiros das Casas Grandes, e falando sobre os hábitos das mulheres, falando muito sobre mulheres, falando sobre escravos, falando sobre todo o entorno da Casa Grande, o que acontecia. E aí, eu, 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 ai, quem é Maria Graham? E ele, insistindo nesse negócio, e aí, acabei a leitura, e comecei a estudar Maria Graham. E aí não parei mais, já tem quatro anos e eu acho que ainda faltam muitos anos até eu conseguir chegar à complexidade, a entender a complexidade da obra da nossa queridinha Maria Graham. Certo, já entendi que foi um acidente de percurso intelectual. Não, 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 não foi um acidente de percurso, foi um chamado. É diferente, é diferente. É uma vocação. Foi um chamado, primeiro chamado pelo Gilberto Freire, porque ele chama todo mundo que ele quer. Segundo, ele mandou o recado, olha, essa aqui você precisa estudar melhor porque ela não está devidamente estudada ainda. E isso, sabe, são anos e anos e anos de estudos, tem muita gente estudando Maria Graham e muita gente estudando viajantes e muita gente estudando mulheres no Brasil, mas assim, a dimensão de Maria Graham para a historiografia brasileira é bastante grande, bem maior até do que a gente imaginou um dia, porque ela conseguiu fazer no livro dela, o Diário de Uma Viagem ao Brasil, que ela escreveu durante os anos em que ela esteve aqui conosco. Ela escreve, ela fala sobre o período da nossa independência com particularidades, assim, e com uma densidade historiográfica que você só encontra na escrita de homens. Então, assim, como uma mulher, ela é uma pioneira na questão da historiografia brasileira do século XIX, escrevendo no século XIX. E ainda hoje, no século XXI, nós não damos a ela o devido lugar que ela deveria ter como não apenas uma viajante, e sim uma mulher que conseguiu escrever sobre a história do Brasil, que serve como documentação, documento primário, né? A leitura, os documentos que Maria Graham deixou para nós são o máximo. Olha só, deixa eu só dar uma interrompida rápida, Denise. Tem um monte de gente aqui dizendo que está feliz de estar aqui com a gente, entendeu? Isso! Então, tem a Carla, tem a Cláudia Mesquita, tem o João Pessanha, a Adriana Bruno, tem uma galera aqui, entendeu? Está super feliz de estar aqui. E todo mundo, quando conversa com você, já associa automaticamente com a Maria Graham. Ah, sim! Assim como quando falam comigo, associa rapidamente com a Santa Rita. Ah, sim! É isso! A gente tem uma simbiose com o personagem. É verdade, verdade. É a paixão! É a paixão pelo destino. É a paixão. Agora, você não tem medo que os 200 anos faça evaporar essa paixão? Tipo assim... Interessante essa pergunta, interessante. Pelo contrário, João, eu acho interessante que certos personagens da nossa história estão revivendo com esses 200 anos da independência. Que, assim, nós damos pouca importância a esse momento mesmo da independência do Brasil, com Portugal, que foi muito difícil, ao contrário do que muita gente pensa, que foi tudo muito direitinho, diferente dos outros países da América do Sul, não foi não, foi, como você bem sabe, foi bem sangrento, bem complexo, não foi uma adesão, o Brasil estava todo fragmentado. Dom Pedro I teve uma importância grande nesse momento, mas, assim, eu acho que personagens femininos que sobressairam nesse momento da história, que estão sendo recontados, revitalizados, reestudados por nós, tantos historiadores que estão agora se debruçando sobre esse momento da independência, política, é fundamental para a gente trazer até uma nova leitura do que foi esse grande momento do Brasil. E, assim, uma coisa, quem foi Maria Graham? Então, ela foi... Você segue defini-la numa frase, ou a riqueza dela é tão grande que, sei lá, como é que você... Bem, eu acho que ela é assim, ela é uma frase só para ela, seria um pouco pequeno, mas eu vou tentar, ela é uma representante da intelectualidade feminina, romântica, daquele momento do romantismo mesmo inglês e da Revolução Industrial, que ela estava naquele momento, a Revolução Industrial estava realmente em grande domínio, expansionismo pelas Américas, principalmente América do Sul, então, assim, a gente pode considerar que Maria Graham, ela, o protagonismo dela, a meu ver, é bastante posicionado nesse momento, assim, ela como uma mulher, como uma escritora, naquele contexto inglês, totalmente dominado, o mercado editorial totalmente dominado, dominado por homens, mulheres que teriam que escrever, mas ao final elas não assinavam seus nomes, elas colocavam pseudônimos e tal, e Maria Graham não, não, ela é um ponto fora da curva desse movimento. Ela não era só escritora? Não, ela não era só, ela era escritora, pintora e educadora, tá? Sendo que a grande, assim, ela é bem conhecida como escritora e a parte de pintura dela, que ela desenhou o tempo todo, ela pinta muito e ela vai desenhar todas as viagens que ela faz e no Brasil ela desenha muita coisa para nós e deixa uma documentação incrível do Brasil daqueles primeiros anos do século XIX, essa produção pictórica dela, ela é inserida em suas publicações de diários de viagem e livros de história, que como eu mencionei, ela escreve também sobre historiografia, memórias e diários de viagem, tá? Então, assim, eu acho que Maria Graham, ela é um ponto fora da curva no momento em que ela consegue trazer para nós uma visão historiográfica do Brasil, ela desenha sobre as nossas peculiaridades, tanto da natureza brasileira, tá? Inserida naquele contexto do romantismo, seguindo os passos de Humboldt, aquela coisa toda naturalista, ela tem isso, mas... Como é que ela veio parar aqui? Como é que ela veio parar aqui? Então, ela vem parar aqui, assim, esse contexto que eu estou te falando, essa Inglaterra que está em ebulição, um imperialismo bastante ativo e a Inglaterra, ela tinha grandes interesses na América do Sul, tá? E nós aqui, desde a chegada da Família Real, como você sabe, nossos amigos todos também, a Inglaterra teve um protagonismo muito grande em trazer, em escoltar toda aquela frota da Família Real ao Brasil e a abertura dos portos e aqueles contratos comerciais que deram muitas vantagens à Inglaterra, o que facilitou bastante para que ingleses tivessem comunidades bem estabelecidas ao longo da costa brasileira, nas principais províncias e também no Chile. Então, esse navio, Maria Grana, era... Vamos lá, vamos voltar, porque nós já estamos empolgados, vamos voltar, 1821. Voltamos ao tempo, 1821. Ela chegou em 1821? Ela chegou aqui em 1821 e ela veio num navio, a Fragata Dóris, era uma magnífica embarcação da Marinha de Guerra Britânica, com 47 canhões, era um veneno daqueles, assim, lindos, que a gente só vê, às vezes aqui no Rio de Janeiro tem umas exposições, às vezes vem uns veleiros estrangeiros, fazem exposições de veleiros, eu vou a todos, porque eu acho o máximo, e um desses veleiros, muito bonito e da Marinha, vem ao Brasil, com o intuito de chegar ao Chile. Era uma viagem que saiu de Pothmouth, na Inglaterra, em julho de 1821, e chegou ao Brasil em setembro de 1821. Então, esse navio era um navio que tinha uma missão diplomática, ele vinha para as cidades da América do Sul, para saber como estava a situação daquela comunidade inglesa, que estava morando aqui na América do Sul, então, para dar todo um apoio comercial e diplomático e jurídico. Então, essas viagens tinham esse intuito. E a viagem que Maria Graham vem, exatamente, é uma dessas viagens diplomáticas, mas que tinha um plus. Qual era o plus? O plus era o seguinte, era um navio escola também. Então, ele tinha uma população de jovens guarda-marinha, que eram futuros oficiais da Marinha, como nós temos aqui os nossos oficiais de Marinha, novatos, que vão fazer uma viagem de conhecimento e instrução náutica, uma grande viagem. E essa era uma grande viagem. Saíram da Inglaterra, fizeram a viagem transatlântica, que iam passar por toda a costa brasileira e chegar ao Chile. Era uma grande viagem. E tinha uma escola, que era a escola desses jovens guarda-marinha. E quem era a professora? A nossa querida Maria Graham. Então, ela vem ao Brasil como uma professora. Ela não é uma viajante, ao contrário do que a maioria das nossas citações historiográficas colocam ela como uma viajante. Mas ela mesma diz que não. Ela não é uma viajante. Ela era uma professora. E ela tinha obrigações com a marinha inglesa. Exatamente. E aí, assim, ela vem nesse contexto única mulher, numa tripulação de 400 homens. Ela era única. Mas tinha, assim, uma vantagem que a colocava numa situação bastante confortável, que era o seguinte. O capitão do navio dessa fragata, Doris, era o marido dela. Então, assim, isso facilitava muito a vida dela, no sentido dela ter acesso a documentações sigilosas, acesso a documentações políticas. Ela tinha várias prerrogativas que a colocavam numa situação sempre de ter informações para que ela pudesse escrever, falar, ter opiniões. E ela tinha acesso a essas informações. Ela era uma espiã no Palácio de São Cristóvão. Ah, uma espiã. Você já colocou uma espiã. Você sabe que tem... Caraca! Peraí, peraí. Uma espiã no Palácio de São Cristóvão. Então, agora eu entendi. Ela não era uma espiã, apesar de ter certos historiadores, um tipo de historiografia que quer colocar sempre essa peça aqui. Exato. De que era um espiã. Não, mas ela não era espiã. Ela não tinha a menor intenção de ser espiã, de coisa alguma. Mas não tira uma dúvida. Peraí, olha só. Vamos recapitular aqui, que a gente está falando milhares de coisas. Então, você imagina. É uma mulher, super inteligente, versátil, pintora, ótima escritora, educadora. Intelectual. Intelectual. Bebeu do romantismo britânico. E aí, ela pega e faz uma viagem para o Brasil, trabalhando num navio escola, cujo comandante é seu marido. Só que esse navio vai dar a volta na América, até chegar no Chile. Só que ela fica no Rio. Então, olha só. Antes dela ficar no Rio, vamos recapitular. Vamos voltar um pouquinho a Recife. Quando o navio chega a Recife, é o primeiro ponto. Primeiro chega no Nordeste. Primeiro chega no Nordeste, porque você sai da Inglaterra e a Rota é Pernambuco, tá? Ela narra tudo isso no livro dela. Ela narra tudo isso no livro dela. E vem cá, qual que é o nome do livro? Você lembra? O livro é Diário de uma Viagem ao Brasil. Imagina se você não vai lembrar, né? Mas olha só. Diário de uma Viagem ao Brasil. Ela não pode reclamar de ser identificado como viajante se ela mesmo coloca Diário de uma Viagem ao Brasil, pô. Por que Diário de uma Viagem ao Brasil? Porque nessa época, também, o mercado editorial inglês, eles estavam privilegiando esse tipo de coisa, as viagens. E esses viajantes, porque existiam vários tipos de viajantes, eles traziam para a Europa informações sobre esses novos mundos possíveis naquele momento, porque eles estavam em expansão imperial. Então, Maria Grava escreve, quando chega ao Brasil, em 1821, ela começa a escrever o Diário de uma Viagem ao Brasil, tá? E aí ela chega a Pernambuco. E eles encontram o estado, a província de Pernambuco em revolução. E a cidade de Recife bloqueada e sitiada por conta da revolução constitucionalista da Junta Governativa de Goiânia, que é uma revolução extremamente importante, pré-independência, que na nossa historiografia tem uma importância imensa, e que ela, então, tem a oportunidade de constatar, de escrever, ela vai falar com o governador, ela vai falar com os rebeldes, enfim, ela vai ter todo um trânsito entre as duas partes. Mas o mais importante disso tudo foi que, quando Maria Grava chega a Recife, ela constata a escravidão, coisa que ela não tinha noção. Ela diz que ela já sabia, que ela imaginava, mas nada se comparou com a realidade que ela se deparou, encontrou. E aí, vou mostrar uma figurinha para vocês, e depois, se puder, eu vou até falar uma citação dela, para que vocês tenham ideia da dimensão do quanto isso a impactou. Então, assim, se vocês conseguirem ver, esse é o mercado de escravos em Recife, assim que Maria Grava chegou à cidade de Recife. Aqui a gente vê crianças, talvez vocês não consigam identificar muito bem, mas é extremamente dramática a cena, e tem os comerciantes, e tem crianças, e tem crianças sendo quase pisoteadas por cavalos, tem pais desesperados querendo buscar a criança do chão, enfim, é uma cena extremamente dramática, em que ela tenta dar uma ideia ao leitor dela do que ela encontrou em Recife. E aí, para complementar essa informação... Foi a Maria Grava que desenhou isso. Foi a Maria Grava que desenhou isso. E aí, assim, é uma importante citação, eu vou ler para vocês, está ok? É bem pequena, mas é bem interessante. Sobre o momento em que ela chega a Recife. Não tínhamos dado 50 passos no Recife, quando ficamos inteiramente perturbados, com a primeira impressão de um mercado de escravos. Era a primeira vez que tantos rapazes quanto eu estávamos num país de escravidão. E por mais que os sentimentos sejam penosos e fortes, quando em nossa terra imaginamos a servidão, não são nada em comparação com a visão tremenda de um mercado de escravos. Estava pobremente abastecido devido às circunstâncias da cidade que estava em estado de sítio. Eram cerca de 50 jovens criaturas, rapazes e moças, com todas as aparências da moléstia e da penúria, consequência da alimentação escassa e do longo isolamento em lugares doentios. O espetáculo nos fez voltar ao navio com o coração pesado e com a resolução. de que tudo faríamos no sentido da abolição ou da atenuação da escravatura e isso seria considerado pouco. Então, assim, essa é a primeira impressão de Maria Graham no Brasil. E aí, isso vai dar a cor do diário de uma viagem ao Brasil. E por isso, esse documento chamou tanta atenção de grandes historiadores, como Gilberto Freire, ou Oliveira Lima, ou João Cabral de Mello, que identificaram em Maria Graham realmente uma voz autoral, é uma voz bastante singular no sentido de conseguir expressar a complexidade social do Brasil naquele momento. Realmente não é pouca coisa. Caraca! Arrepiou aqui a parada, hein? Então, olha só, ela resolveu ficar no Brasil porque ela era abolicionista, então. Não, ela resolveu. Aí ela chegou pro marido e falou eu tô fora. Não, não foi assim. Vamos contar, vamos contar. Então, ela estava na viagem para o Chile, lembra? Pois é, pois é. É, porque é o Chile. Só uma dúvida, Denise, desculpa. Eu lembro que a Leopoldina, ela se casa com o Pedro I por procuração. Ela estava na Itália e a viagem dela foi adiada por causa de guerras em Pernambuco. Ah, não, mas isso aí é outra coisa. É isso aí, é uma revolução de 1817. Isso é antes, tá? Essa Maria Graha não vive. Quatro, cinco anos antes. É, a Maria Graha não esteve nessa revolução. Ela esteve nessa de 21, porque foi quando ela chegou e depois ela estará de 24 a Confederação do Equador. Nossa, essa é a máxima. Ela, inclusive, toma partido. Ela faz uma negociação diplomática, mas isso aí eu acho que eu não vou contar agora, não, porque isso é muito. Aí tem que ler seu livro, eu tenho que ler seu livro. Tem que ler, porque aí já é 24. Mas vamos lá. Nós estávamos em 21 e aí ela chega a Recife, constata a escravidão, isso a impacta profundamente e ela vai escrever sobre a revolução constitucionalista da Junta de Goiânia, que é ultra importante, eles queriam a destituição do governador, que era um português. e essa revolução é muito importante. Mas aí ela segue para onde? Aí ela passa pela Bahia, o navio passa pela Bahia, Rio de Janeiro e Chile. Mas aí na Bahia, ela encontra a Bahia também em convulsão política. essa época é a pré-independência, nós temos aí várias revoluções importantes. E nesse momento da Bahia, ela tem outra grande imagem, assim, que a impactou profundamente, novamente, a questão dos escravos. Isso não consegue, ela não consegue sair desse desse assunto, por mais que ela escreva, é exatamente a questão da escravidão que vai pontuar a escrita de Maria Graha. Ela, então, na Bahia, que o navio fica por 21 dias, nessa primeira viagem, ela vai falar uma coisa impressionante. Ela está no navio com o marido e com toda a tripulação, a cidade de Salvador encontrava-se também em uma confusão social, o navio precisava ficar ao largo. E aí, ela vai escrever o seguinte, olha só, numa manhã, que eles tinham acabado de chegar ao porto de Salvador. Nesse momento, há um navio negreiro desembarcando a sua carga. E os escravos estão cantando enquanto vão para a praia. deixar o navio e percebem que vão para a terra firme. E assim, ao comando de seu feitor, estão a cantar uma das canções de sua terra em um país estranho. Pobres, desgraçados, pudessem eles antever o mercado de escravos, a separação de amigos e parentes a que ali se procederá, a marcha para o interior, o trabalho nas minas e nos engenhos de açúcar e a canção deles seria um grito lamentoso. Este é o principal porto de escravos do Brasil. E sobre a Bahia, ela vai escrever muito sobre a questão dos escravos, ela vai, ela tem toda uma, uma, assim, tabela de entradas e saídas que ela estudou, ela procurou em documentações, entradas e saídas de navios negreiros, quantos escravos chegaram vivos, quantos morreram. Ela faz todo um estudo dessa questão da escravidão, desenha muito sobre os escravos nessa, nessa fase, e é uma fase que marca profundamente a vida dela e do marido, porque nesse momento ela escreve no diário que eles, eles, eles estão tão impactados com essa violência dos navios negreiros que chegam assim, sabe, tipo avião, chegando um atrás do outro, um dia, outro dia, outro dia, e ela vendo aquele desembarque e aquela, aquela sofridão, aquela coisa, e que ela diz que está doente e que o marido está doente e ela atribui a doença que eles estão por aquela, por toda aquela cena extremamente difícil e triste. Por que eu estou falando isso? Porque isso marca, tá, isso é marcante na trajetória dela, essa vivência da Bahia, esse momento da escravidão, essa visão da escravidão na Bahia, no Brasil, é extremamente violento, tá, gente? E principalmente a escravidão de Pernambuco e da Bahia, que ela vai fazer uma diferença entre essas populações e como elas vivem e a população do Rio de Janeiro. ela consegue traçar um perfil das escravidões, das diferentes assim, tipos da perfis. Denise, uma dúvida, essas gravuras, esses desenhos que ela fez, estão todos reunidos junto com o diário ou eles são publicados separadamente, é fácil de encontrar, como é que funciona isso? Bem, os desenhos que ela fez sobre as paisagens naturalistas e naturais e paisagens e o mercado de escravidão de Pernambuco, esses desenhos, eles estão no diário de Uma Viagem ao Brasil, tá? Nós temos uma publicação imensa, são 57 desenhos que estão aqui disponíveis para o público brasileiro. Os originais estão no British Museum, lá na Inglaterra. Os originais deste livro. Mas nós temos uma outra documentação que são 36 desenhos atribuídos a Maria Graham sobre a escravidão da Bahia, que é exatamente agora, essa é o meu estudo, tá? Exatamente essa documentação que é feito da Bahia nesse momento em que ela passa pela Bahia e que não está publicado. Ele não está publicado porque ainda nós temos aí alguns problemas de autoria, que é exatamente isso que eu estou trabalhando. Ela não representou a escravidão no Rio? Não, ela não desenhou a escravidão no Rio. Ela escreveu sobre a escravidão no Rio. Ela faz referência ao Valongo? Faz, ela faz referência ao Valongo, ela faz referência ao mercado do Valongo, ela diz que essas, que era extremamente cruel a maneira como eles eram, assim, tinha uma coisa de saúde, uma inspeção de saúde que os escravos passavam e que era extremamente cruel e eles eram muito subnutridos e eles chegavam muito doentes. E aí, João, realmente a gente pode até fazer um aninhavo com a sua pesquisa dos pretos novos porque realmente é a quantidade de pretos novos chegando nesses navios em péssimas condições de saúde e que morriam logo em seguida. Então, ela fala sobre isso. Mas vem cá, ela fala do mercado, né? Ela não fala do cais, ela não fala do cemitério, ela fala do mercado. Não, ela fala do mercado, no Rio, ela fala do mercado e ela fala muito, ela não fala do cais? Não, ela não fala sobre a entrada dos escravos no Rio de Janeiro, tá? Até porque ela não teve oportunidade, quando ela chega no Rio de Janeiro, o navio não fica ao largo, eles logo vão para a terra. Então, ela vai ter uma vivência em terra, tá? No Rio de Janeiro. Tá, então, beleza, mas deixa eu só controlar aqui o tempo, que eu tenho uns 20 minutos. Tá aí, então vamos agora falar... Só para recapitular, só para recapitular. Então, ela é a esposa do comandante, passou por Recife, passou por Salvador, chegou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está um pouco mais pacífico do que o Nordeste, imagino. Sim, o Rio de Janeiro está um pouco mais pacífico, mas olha só, a gente está aí no meio daquela confusão pré-independência, tá? Então, Dom João está sendo chamado para voltar para Portugal, aquela confusão, aí tem aquelas revoluções do Nordeste, porque não querem, já querem aderir às resoluções das cortes portuguesas, nós estamos no meio do contexto da revolução do Porto, querendo que o Brasil volte a ser uma colônia, tendo aquele retrocesso, então, o Brasil está sob tensão, Dom Pedro está sob tensão, e nós temos aí o Rio de Janeiro em... Ebulição. ...em presença também, tá? E o navio, ele chega para ficar alguns dias, mas, como, eu falei que na Bahia o marido da... o capitão Graha, que era o comandante do navio, já estava doente, eles têm que ficar um pouquinho mais no Rio de Janeiro, nesse momento não acontece grande coisa, assim, no diário, ela, a Maria Graha, ela conhece alguns, algumas pessoas da elite importantes, como o Visconde, a Viscondessa do Rio Seco, e também José Bonifácio, que será uma grande pessoa na vida dela, um grande amigo, até porque ele era muito amigo também da Leopoldina, mas ela ainda não conhece a Leopoldina, não é nesse momento que ela vai conhecer. Ela vai escrever nesse momento sobre o Rio de Janeiro e a escravidão dos escravos de ganho. Ela descreve escravidão urbana. Espeitamente a escravidão urbana do Rio de Janeiro. Isso é fantástico em Maria Graha, como ela consegue ter essas delicadezas de olhar que ela percebe a diferença da escravidão rural urbana. Exatamente, a brutalidade da escravidão na Bahia, que ela acha que é a mais drástica e dramática. E no Rio de Janeiro ela consegue inclusive traçar umas linhas, ela diz que a cidade é alegre, é alegre graças ao canto dos escravos. Então, a quantidade de escravos de ganho na rua, eles realmente transitavam, como a gente vê, a historiografia nos conta isso magnificamente. Então, nós temos uma percepção dos estudos de escravidão. Nesse momento, então, Maria Graha só tem esse tipo de... aqui no Brasil, no Rio, ela toma conhecimento das coisas e tal, mas ela não vai ter grandes... Ela não vai ficar muito tempo aqui, não. Ela está mais preocupada com o marido que está doente e ela vai... O navio vai embora. O navio vai embora para o Chile. E na viagem para o Chile, o marido morre. Então, ela fica no Chile por nove meses, viúva, e... quando chega lá, ela encontra o Lord Cochrane, que era um amigo da adolescência dela, um almirante que ela já conhecia, porque o pai dela também era almirante da marinha. E ela fica lá no Chile por nove meses, inclusive, ela escreve um diário do Chile que é celebradíssimo no Chile. Maria Graha no Chile é uma celebridade. Não se compara com o Brasil, que a gente tem que ficar aqui lembrando dela, mas ela lá, por muito menos que ela fez, muito menos lá, ela é muito mais celebrada. E... E aí, Lord Cochrane, que tinha sido chamado pelo governo... por Bernardo Higgins, que era o governador do Chile na época, para fazer, finalizar a independência contra os... os espanhóis e tal, ele consegue fazer isso tudo. E aí, Maria Graha volta para o Brasil, porque Lord Cochrane é convidado por Pedro I para organizar a nossa esquadra no Brasil. Então, ele volta ao Brasil contratado e... e ela volta no navio com ele e aí, ela chega ao Rio de Janeiro outra vez, 1823. e nesse momento, então, ela tem de novo contato com o Visconde e a Viscondessa do Rio Seco, com o Bonifácio, e aí, eles dizem, dão a ideia para ela de que ela poderia ser a educadora das princesas, filhas de Dom Pedro I e Dona Leopoldina. E eles, então, fazem, organizam para ela todo um lobby, vamos dizer assim, porque eram muito chegados a Dom Pedro I. Pistolão, 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 total, super pistolão, mas olha, vamos combinar, ela tinha capacidade, ela tinha muita capacidade. Agora, me tira uma dúvida, ela só, ela só chega no Palácio de São Cristóvão depois da independência? Sim, no homem da independência, ela estava no Chile, quando ela chega ao Brasil, ela encontra um Brasil independente, ela encontra um Rio de Janeiro modificado, ela fala, nossa, o Rio de Janeiro tomou áreas europeus, muita coisa se modernizou, ruas foram pavimentadas, chafarizes foram recuperados, os fortes, ela viu uma grande diferença nos fortes, e ela, então, acha o Rio de Janeiro o máximo, e outra coisa, ela fica muito impressionada exatamente com o casal de jovens imperadores, o Dom Pedro I e a Dona Leopoldina eram jovens, e ela acha aquilo assim, impressionante, como é que um casal de jovens, uma casa, a casa de Bragança, uma casa da Áustria, conseguiram levar um país tão grande, tão magnânimo na cabeça dela, para a independência de um reino tão tradicional quanto era o de Portugal, e ela, então, se admira demais disso, e isso a incentiva ainda mais a servir a casa, ela falava, eu queria tanto fazer alguma coisa para eles, mas, na verdade, o que ela queria era ser uma governanta. espionagem britânica. Mais ou menos isso, porque nessa época era bom para os escritores, para os intelectuais, ser tutoras ou tutores de pessoas da elite, era um tipo de status, e ela, como não estava querendo voltar para a Inglaterra tão cedo, nessa altura, Pedro e Leopoldina já tinham o que? Três filhos? Tinha, três filhos, e ela seria a governanta das princesinhas, e ela, então, como a gente viu, o lobby realmente rolou, e o Bonifácio escreveu para a Leopoldina, dizendo que ela era a candidata perfeita, ela era poligrota, ela falava cinco línguas, ela era uma escritora famosa, e ela, então, é admitida, os imperadores aprovam, e ela, então, diz para a Leopoldina que, assim, que ela fica muito orgulhosa e tal, mas que ela precisa voltar à Inglaterra para produzir um material didático, porque não existia material didático suficiente de bom estado aqui no Brasil, e ela volta e tem uma, ela tem uma licença de um ano, e ela fica um ano na Inglaterra providenciando material didático conteúdo. Conteudista, ela é conteudista também. Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês um quadrinho que ela fez do Pássio. É dela, é? É dela, e ela, então, fez exatamente nessa época em que ela começou a dar as aulas para as princesas. Bem, é o final de um ano. Uma coisa, rapidinho, para o pessoal mais ou menos identificar o que é isso. Põe de novo rapidinho. Eu explico algumas coisas. Olha só, isso aqui, é, explica, é o Palácio Imperial, aqui, mas olha só, não, calma, calma, chega um pouquinho para o lado, para o lado, para o outro lado. Aí, esse predinho aí é o Museu Nacional. repara que ele só está com uma torre na altura. Isso. Depois ele vai ganhar outra torre. E ele está com dois andares apenas em vez de três. Ele só tem três andares na torre. Posteriormente, o prédio inteiro vai ganhar três andares. E ele tinha um pórtico na frente. Esse pórtico, ele foi removido na época da República e ele virou o pórtico do zoológico. Isso. No lugar do pórtico foi colocado o jardim que fica hoje na frente do palácio. Isso. Mas ali não havia aquele jardim que havia esse pórtico. Então, esse pórtico hoje está lá embaixo no zoológico, na entrada do zoológico. Isso. E lá no fundo a gente vê o pico da Tijuca. Uhum. Tá? Bem, beleza. Eu acho que já explico o outro. E Maria Grava, ela morava aqui, ó. Aqui em cima no sótão. No terceiro andar era a Leopoldina e as princesas. E aqui em cima ficava o quarto de Maria Grava, que era acima de Leopoldina e das princesas. Tá? Então, mas isso aí que agora você me deixou confuso, sabia? Não, mas está escrito no diário. Não, não. Tudo bem, mas é que quando a gente conversava sobre isso eu tinha a ideia de que era na outra torre. A outra torre ainda não existia, só existia essa. Pois é. Sabe o que que tem ali, o que que tinha ali no terceiro andar? Ó. Era a chamada Sala do Imperador, que é uma sala que tinha vitrais, se bem que esses vitrais podem ter sido tirados de um lugar e colocados em outro. Eram vitrais que mostravam Dante e Beatriz, colocava personagens românticos, casais românticos e tinha uma decoração mais voltada para a música. E junto dessa sala que estava fechada ficava o despacho da direção do Museu Nacional. e o que acontece é que essa sala ia ser restaurada pelo BNDES, com verba do BNDES, e pouco antes do contrato ser assinado com o BNDES, houve uma substituição de direção no Museu Nacional e o novo professor que tomou posse como diretor, ele quis se mudar para essa sala. Só que a sala estava fechada justamente porque ela seria restaurada e muito bem, ele ficou ali durante o tempo de fevereiro a setembro quando pegou fogo no prédio e aí tudo foi por avabar. É uma pena, realmente é uma pena. Uma pena. Isso é uma gracinha. Aqui também tem um outro desenho dela que ela fez da Bahia, ali da Glória, isso aqui é onde ela morava na Glória, em 1824, assim que ela chegou ao Rio de Janeiro, antes de ir para o palácio. É bem legal, bem bonito. Bem, aí ela chegou no palácio com carta branca dos imperadores para aplicar aquela, para fazer a educação que ela bem achava que era importante. A história natural e o ensino do português, o ensino do francês, boas maneiras, e toda aquela coisa de desenho. Enfim, ela tinha toda uma metodologia e uma visão de mundo completamente diferente dos criados que habitavam a corte do palácio de São Cristóvão, que era uma criadagem portuguesa que havia chegado ao Brasil com o Dom João ainda, na vinda da família real. Então, era uma gente completamente retrógrada portuguesa que não queria saber de ninguém que não fosse português. Então, eles detestavam qualquer um que não fosse português ou que fosse primos ou tios da família que se casassem, enfim. Quando o Dom Pedro se casou com Leopoldina, eles já preteriram Leopoldina, Leopoldina vivia num limbo por conta de ser totalmente destratada porque eles consideravam ela uma estrangeira. E quando Maria Graham chegou com carta branca dos imperadores e ela uma inglesa, ela então entrou, assim ela foi excomungada, vamos dizer, por eles. A vida dela foi um inferno dentro do palácio porque eles não admitiam uma estrangeira que não... Você tem uma austríaca e tem uma inglesa. E ex-portugueses e ela também, Maria Graham não era fácil, ela dizia que eles eram extremamente burros, que eles não sabiam nada, que eles não sabiam falar uma língua que não fosse o português, que eles não tinham a menor ideia de coisa alguma e que ela era a pessoa certa para educar as princesas, só ela. E, assim, o que eles fizeram? Eles eram uma turma, eles tinham seus micropoderes, lá definidos, eles tinham seus lugares sociais dentro do palácio. E, então, o que eles fizeram? Eles começaram a criar uma rede de intrigas, mas, assim, bastante forte. Está bem entramada. quem conhece o Museu Nacional sabe que esse palácio nunca mudou. É mesmo, olha, olha que loucura, eu acho que isso é uma coisa de palácios, hein, palácios, palácios. você imagina, oito departamentos acadêmicos dentro daquele prédio, você imagina o pau que comia lá dentro, entendeu? Nossa, eu não posso imaginar isso, eu acho que isso devia ser horrível, porque pelo histórico já de Maria Graana, falando sobre esse palácio, imagina oito departamentos, imagina assim, como é que era tudo estrutural. eram, perdão, eram seis departamentos e oito programas de pós-graduação, para ser mais exato. E os fantasmas, e todos os fantasmas que já viviam por lá e estavam se degradeando, sem fim. Agora, Denise, olha só, acabou o tempo. Não acredito. Olha só, vamos fazer o seguinte, pessoal, sério, vamos fazer um segundo tempo? Quando? A gente marca. Não, agora não, agora eu vou jantar. A gente marca uma segunda parte, porque olha só, só para fazer aqui um retrospecto, você falou quem foi Maria Graana, por que o nome dela era assim, falou do marido dela, que ela ficou viúva, falou do Chile, que eu não tinha ideia. Eu pensava que ela estava aqui antes da independência, você explicou que ela chegou depois da independência. Peraí, peraí, ela chegou antes e depois, ela veio em 21. foi para o Chile e foi para o Chile. Viu o contraste. Depois, você comentou que ela percebeu a diferença da escravidão rural e da escravidão urbana, que o impacto da escravidão rural no Nordeste foi uma coisa que repugnou. A Laila está pedindo para que seja amanhã, olha aí, caraca. Olha aí, eu tenho que contar para você uma coisa que você não sabe. Ela vai falar sobre os quilombos de Laranjeiras que ela tem contado em 1825, depois que saiu do Palácio. Ah, pensei que era Laila. Eu falei que eu falei mesmo. Entra. Bem, olha só, você, bem, eu ia te perguntar por que ela é importante, mas eu não vou nem mais fazer essa pergunta, eu acho desnecessária. já falamos do Palácio de São Cristóvão, na verdade, realmente está faltando contar o que ela fez no Palácio e contar para onde ela foi depois. Ah, o que ela fez depois também é muito interessante, sabia? É bastante, mas não vai dar. Tá, mas vamos fazer isso, na próxima live a gente fala do Palácio e pós-Palácio, pode ser? O Palácio é bem interessante porque são várias intrigas, é muita, é muita... Vai ser a live inteira só de intrigas. Muita maldade, muita maldade, é muito ressentimento, aí a gente vai ter a Leopoldina, a gente vai ter o Dom Pedro, a gente vai ter... Nossa, uma confusão, gente, vocês nem imaginam, é uma loucura. Tá bom, vamos marcar para a semana que vem? Pode ser? semana que vem? Pode assim, pode? A gente combina, a gente combina, aí eu faço um flyer e a gente avisa. Olha só... Só se o nosso público quiser, João, porque se eles não quiserem, a gente não faz. Eles estão adorando, estão adorando, estão adorando. Olha só... Mas olha, tem muita coisa para saber. E as histórias que ela conta com os escravos, é muito bom. Ela conversa... Maria Grava, fofoqueira, cara. botando a boca no trombone. Ela é uma fofoqueira maravilhosa, tem cada coisa, cada passagem tão interessante de outros viajantes que encontraram com ela no meio da floresta do Rio de Janeiro desenhando. Uma coisa linda, os listos falam sobre ela, uma beleza. Bem bacana. Tá bom. Então vamos fazer isso. Semana que vem a gente fala com calma. Rendeu, hein? A gente podia dar um curso sobre Maria Grava. Um curso. Ai, João, eu não faço outra coisa se não estudar Maria Grava. Meu Deus, é tanta coisa. Mas olha, isso foi ótimo. Agradeço muito mesmo. Vamos fazer o segundo tempo. Tá bom? Tá ótimo. Eu agradeço imensamente. Agradeço a todos que estão aqui ouvindo. e a gente volta a falar e perguntas que vocês queiram fazer a gente responde no futuro. Tem uma pergunta que fez a... Não lembro quem foi. Grava essa pergunta no coração e tenta responder na próxima. Eu não lembro quem foi. Eu acho que foi a Cláudia Mesquita. Ela perguntou o seguinte. O que que a Maria Graham levou de alegria do Brasil e o que que ela levou de tristeza do Brasil? Responde na próxima. Responde na próxima. Não lembro a alegria. Tá bom? Mas acho que essa pergunta é boa. Ah, sim. Porque a gente ainda tem depois a volta dela para a Inglaterra. Não, olha, tem muita coisa. E tem toda a produção bibliográfica dela e toda a produção pictórica dela. Então vamos fazer isso. A gente fala na próxima semana. Aí você vai ter tempo de decantar tudo isso. Tá bom? Jô, olha, muito obrigada, cara. Foi assim, uma delícia estar com você, viu? E eu quero saber também mais sobre o Valongo ou a gente pode traçar uma coisa mais... Eu li o texto da Maria Graha, mas eu não me recordo como que eu encaixei isso. Acho que realmente para tema de Santa Rita não teve uma serventia... Não, não, não. Porque realmente eu vou fazer um recorte. Como o meu período histórico era um século antes, eu realmente dispensei algumas coisas posteriores. então... Mas eu cheguei ali na época. Mas beleza. Pessoal, queria agradecer também todo mundo que está nos assistindo. Podem mandar perguntas e eu vou deixar salvo aqui no IGTV. Tá bom? E depois jogam no YouTube porque essa foi das melhores. Que confete! Então tá bom, pessoal. Valeu, João. Obrigada, hein? Beijão. Obrigado. E temos muito ainda que falar. Tchau. Tchau, tchau.